Bom, voltamos nesse segundo bloco ainda falando sobre ambientes, mas sobre decoração de ambientes, sobre paisagismo interno. Para isso a gente vai receber a Daniela Santiago, que é paisagista jardinista do Rancho Decor, né? E que veio aqui enfeitar o nosso estúdio hoje, deixar ele mais verdinho e lindo. Daniela, muito bem-vinda aqui no programa Charo. Um prazer te receber. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, né? Obrigada pelo convite e obrigada por nos dar a oportunidade também de falar de algo tão importante no meio da pandemia, tantas coisas ruins. Falar de planta sempre é bom, né? Sim, falar de natureza, de vida, né? Exatamente. E de deixar o nosso cantinho mais gostoso e mais aconchegante. É verdade. E as plantas trazem, a natureza traz isso, esse aconchego, né? Sim, com toda certeza. Inclusive, já aproveitando o ensejo, né? A gente tem um estudo que fala exatamente sobre isso, que é a biofilia design, que fala exatamente sobre os benefícios que a planta nos dá, inclusive em empresas e tudo mais, como tem aumentado a produtividade das pessoas em função do contato com a natureza. Acredito. Quando a gente chega num ambiente que tem um verde, que tem uma flor, uma planta... Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, né? E vocês podem ver aqui pelo estúdio hoje, que a Dani trouxe as plantas que lindas para enfeitar, né? Sim, é verdade. Eu sou suspeita a falar, né? Mas eu acredito que ela realmente ajuda a enobrecer todos os ambientes, né? Inclusive, a gente tem aí várias tendências que já nos provam, né? Que realmente é um sucesso colocar as plantas na área interna também. E acho que também houve um resgate bastante grande de plantinhas da época da avó, que eram plantas que eram realmente folhagens para dentro de casa e foram sendo esquecidas. Entendi, foram sendo esquecidas. E agora o resgate dessas plantas, a begônia é uma delas, que é super tendência no mercado, tá uma corrida, né? Para quem consegue ela primeiro. É mesmo, essa é a planta da moda. É a planta da moda. E era uma plantinha da vovó, a begônia. Exatamente, sim. Se encontrava em qualquer jardim antigamente das nossas avós. E é claro que ela vai sendo modificada para dar esse aspecto um pouquinho mais cheio e perder um pouquinho de altura. Porque ela em jardim, ela fica um pouco maior. Ela fica maior, exato. Mas tá aí, linda e perfeita, com algumas... Decorativa, né? Também. É muito bonita. E bastante bacana para presentear alguém, para colocar nos cantinhos de casa, no escritório. Escritório, né? Exatamente, fica perfeita. Linda, linda demais. E as outras plantinhas? Então, nós... Tu trouxe as mais... as tops das pessoas. É, exatamente. Talvez a gente acertou no número, eu não sei. Então, as mais pedidas, as mais usadas, as mais recomendadas. É, porque muitas pessoas gostam de ter plantas na área interna, porém não tem tanto conhecimento ainda. De como cuidar, né? Dos cuidados, de onde colocar. Tem que entender um pouquinho de algumas particularidades da plantinha. Se pode pegar sol, claridade, se gosta de umidade. E aí, vai fazer a escolha do local da casa, onde ela melhor vai se identificar. Então, essas daqui são plantinhas que podem ser colocadas, por exemplo, em banheiro, no quarto, na sala, na cozinha, em quase todos os ambientes da casa. Elas não precisam de muita exposição solar. Na verdade, é sombra total. Total. É sombra total. Elas não podem pegar luz solar. Ah, ótimo. E elas vão pegar pouquíssima claridade. Então, isso ajuda para que realmente elas se desenvolvam bem, enquanto a casa estiver fechada, as pessoas não estiverem em casa com janelas abertas. E baixa manutenção, né? Exatamente. Não requer muitos cuidados, digamos assim. Pouca umidade também. Exato, porque aí as pessoas estão pouco em casa e não conseguem movimentar muito essas plantas. E aí, elas conseguem se adaptar sem muito mistério. Sem muito mistério. Tu falou de box de banheiro. As pessoas estão tão criativas assim, né? Eu acho que tem realmente uma tendência bem forte agora. Que legal. De um resgate bem forte de plantas em casa. Mas a gente não está falando de uma ou duas plantinhas. A gente está falando realmente de volume de plantas. E aí, foi-se então criado o conceito de urban jungle, né? Urban jungle. Que é justamente escolher um canto da casa e do teto ao chão encher de plantas. Então, com volume, com altura, com diferentes tonalidades de verde. Mas sempre folhagem. Desde a varanda até o canto da sala. Sim. Normalmente... Uma parede total verde. Exatamente. Normalmente, vai-se buscar cantinhos como o cantinho de uma sala. Ou no quarto, onde eles colocam, inclusive, em cima da cama com prateleirinhas ou penduradas. Para dar essa... No quarto também pode? Sim, também. É recomendado ter no quarto? Não tem problema. É perfeito. A gente tem uma plantinha aqui, que é a zamiocuca, né? Essa é uma das plantinhas mais perfeitas que eu acho para dentro de casa. Eu tenho, inclusive, no meu quarto... Zamiocuca. Zamiocuca. E ela fica perfeita. Ela não precisa de muitos cuidados. Tá. Quanto menos tu ficar ali, né? Tendo aquele cuidado todo com ela, mais ela consegue se adaptar. Essa plantinha, assim, pequenininha, ela tem de tamanhos maiores também? Tem de tamanhos maiores e aí a gente tem uma diversidade bastante grande, porque aquele que quer botar no banheiro ou tem pouco espaço, vai também encontrar a plantinha. Entendi. Exatamente. Essa não é a plantinha da fortuna? Exato. Olha. Olha só. Está super entendida, né? É a plantinha da fortuna, né? Exatamente. É uma das mais famosas, digamos, né? Para dentro de casa. E ela também não precisa de muito sol, né, Dani? Não, é sombra total. Sombra total, né? Sempre sombra total, quando a gente fala de plantinhas para dentro de casa. Uma coisa importante também, que se aproveitando já, ou seja, né, é que as pessoas sempre têm receio de ter plantas dentro de apartamento. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu diria, primeira coisa, procurar plantas para sombra total. Total. Que não gostem. Normalmente, como que as pessoas podem identificar se estão comprando certo ou não? São plantas com folhas verdes escuras. Ah, entendi. Na maior parte das vezes. Então, comprando dessa forma, você vai ter planta para dentro de casa, que é sombra total. Aí não precisa se preocupar se está com a janela aberta, né? Enfim, se tem... ficar movimentando planta dentro de casa. E sempre colocar a aguinha conforme cada planta, mas nada como o dedômetro mesmo, né? Para ir lá, dar uma conferida na terra, porque aqui a temperatura oscila muito. Então, tem semanas que é muita umidade, tem outras semanas que a gente tem muito vento, N situações que vem a evaporar mais rápido ou não, né? Esses seriam os cuidados, então. A água, né? A umidade. E o adubo, talvez? Exato. Eu diria que são três coisas importantes. Primeiro, escolher a planta de forma correta. Adequada para o ambiente. Exatamente, para onde você quer colocar e, de preferência, leva uma foto junto. Entendi. Aí eles já vão verificar qual é a claridade, enfim. Qual é o espaço que tu tem? A água e adubar uma vez na semana, pelo menos. Entendi. Adubo, olha só como é importante a adubação, né? Sim, porque cada vez que a gente molha, ele vai saindo a água e essa água sai com um pouco de nutriente. Então, quanto mais clara a terra vai ficando, obviamente que mais ela vai precisar de nutriente. Então, colocando uma vez por semana, mantém e não vai deixar ela no desespero, né? Não vai ter que levar para a UTI. Entendi. Quando a plantinha muda de cor, Dani, fica amarelinha, assim, já é um sinal que ela está doente. Então, né? Eu diria assim... Ela tem que estar sempre no verde, no seu tom de verde natural, de Deus. Sim. Eu diria que quando ela tem duas situações. Faltas de nutrientes, né? São N situações e cada nutriente vai demonstrando cada coisinha na planta. Mas, normalmente, quando fica marronzinha as pontas, é falta de água. E quando as folhas ficam amareladas, meio que apodrecidas, é muita água. É muita água. Então, dá para conseguir também ajustar os níveis de água através dela mesma. Ela vai identificando, né? Vai mostrando. Como a gente pode... Como é importante esse equilíbrio, né? Na natureza, né? Sim, também. Nem a falta, nem o excesso, né? Também, é verdade. E outra dica importante agora vai começar as idas à praia, né? Então, o pessoal viaja muito para ir para a praia. E aí, de repente, se pergunta... Nossa, eu não tenho ninguém para cuidar das minhas plantinhas. O que eu faço agora? Fica durante semanas, às vezes. O que que faz, Dani? Eu indico sempre as pessoas colocarem elas dentro do box. Então, o que que acontece? É um local fresco. É um local que você pode manter água embaixo, só fechando o ralinho. Deixar um dedinho de água embaixo. Coloca as plantas sem pratinho por ali. Com o box aberto, porta aberta. E elas vão ficar um bom tempo ali sem precisar de grandes cuidados. E que alguém venha... Por semana, né? Dependendo da situação, haja box, né? Haja box. Eu ia dizer, né? Para quem tem uma jungle... Urban jungle. Urban jungle, né? Olha... Mas funciona, né? É uma ideia criativa para aquelas pessoas que não tem quem deixar, enfim. Com quem deixar, ótima ideia. Mostrando a dica. Ótimo. Ai, Dani, foi muito bom conversar contigo, conhecer um pouquinho, assim, do paisagismo interno, das tendências de flores, trazer um pouquinho de verde para o programa. Obrigada. Eu gosto muito de plantas. Te convido a voltar para a gente, talvez, falar sobre flores, né? Muitos papos, né? É, o assunto é muito bom. Sim. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade e te presentear também com uma das técnicas que a gente faz, que é a coquedama. Coquedama. Ai, que lindo, Dani. Isso. Ela é uma técnica japonesa. Muito obrigada. Eu tenho origem japonesa. Ah, ó. Olha só que legal. Tá pronto. E aí, é uma técnica japonesa que ela tem realmente essa intenção de aparecer, estar aérea. E aí, ela tem todos os nutrientes que ela precisa dentro dessa estrutura, que é feita com várias amarrações através da raiz dela. Que lindo. Então, cada plantinha vai recebendo o seu substrato apropriado. Orquídeas, bromélias ou folhagens, cactos e suculentas, enfim, cada um com os seus nutrientes apropriados. E sempre nesse formato circular. De bolinha. De bolinha. Exatamente. E aí, a intenção é que ela apareça aérea mesmo e de preferência sempre colocada nos ambientes com números ímpares. Uma ou três, porque daí você vai conseguindo fazer essa impressão, né? De elas estarem em movimento. Ai, que linda. Linda demais, né? E assim, e essa coquedama aqui, ela pode pegar sol ou ela é pra ambiente... Ela é pra ambiente interno. Interno. Exato. Linda e é super decorativa, né? Sim, exatamente. Não tem flor, porém com a coloração já dá todo um diferencial pro local, né? Ah, eu amei. Obrigada. Vai pra minha sala. Muito obrigada, Dani. Imagina, eu que agradeço, tá? Muito linda. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade novamente, sempre que você quiser, a gente vai estar à disposição pra falar sobre plantas, que é o que a gente ama e é o que a gente quer aí disseminar pra todo mundo. Dani, eu queria que tu deixasse os teus canais sociais, Instagram, do Rancho Decor, porque tem muita informação lá, né? Sim, é verdade. Te dá várias dicas, né? Consultorias também, pras pessoas conhecerem um pouco mais o teu trabalho. Bom, a gente trabalha com o paisagismo e jardinismo também e a gente tá sempre aberto de segunda a sexta, das oito às dezoito, sábados também, até às seis horas da tarde. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar lá no nosso Instagram, que é Rancho Decor e vai encontrar todas as informações lá que são necessárias pra que possa vir nos visitar ou contatar pra que tenha aí algum dos nossos serviços, né? Isso, né? E eu vi que tem cursos também, né? Tem. Tem muita coisa legal que você faz, né? Sim. Dani, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Espero mais ver. Até mais. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Enquanto eu espero vocês na próxima quarta-feira, 21h30, aqui na TV Galega. Uma boa semana e fiquem com Deus.